Meus amigos do Youtube, Russo Balboa de novo meus amigos. Bom pessoal, eu estou aqui há alguns minutos da luta de Ronda e Bete Correia, nossa brasileira aí, que já é uma vencedora em subir ao octógono do OSC com a Ronda. Meu medo é que ela monte na Ronda e saia correndo com a gota serena e não haja luta. Brincadeira. Bom, enfim, o UFC feminino está de sucesso, essa Ronda é um fenômeno. Como eu já disse, a Bete Correia já é uma vencedora em subir ao ringue. Agora, falta mais apoio da parte das autoridades. O UFC tem que investir mais nas lutas femininas, porque o público está cansado de viver só luta, luta de marmanjo. E nós queremos ver o charme da mulherada lutadora de punho firme e representando aí o nosso Brasil nos octógono do mundo. E a nossa presidenta, né, em vez de estar coçando a perereca, a gente devia, né, investir mais no UFC feminino, no esporte, né, em geral. É isso aí, meus amigos, vou ficando por aqui. E se inscreva no canal aqui embaixo. É isso aí.